A polícia prendeu hoje um homem suspeito de fornecer drogas a Alejandro Valeico. Samara Maciel tem mais informações. Exatamente, esse homem foi identificado como Matheus Moura Martins. Ele foi preso nesta segunda-feira em flagrante no centro da cidade. A polícia suspeita que ele seja o fornecedor de drogas do Alejandro Valeico, que permanece preso, suspeito de estar no envolvimento do assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues. Vale destacar que o Matheus já foi preso em 2014 por roubo. Ele passou a tarde desta segunda-feira depondo aqui no prédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Amanhã vai ter uma coletiva com o delegado titular do inquérito que vai estar explicando, mostrando quais são os andamentos, como está o andamento das investigações sobre o caso Flávio. A nossa equipe vai acompanhar e trazer informações ao vivo para você, de casa. Volto com você. Obrigado, Samara. Agora a gente muda de assunto e vamos falar de saúde. O combate ao mosquito Aedes aegypti continua. O principal transmissor de doenças, como a dengue, a zika e a chikungunya, deve ser diário dentro das casas. Aproximadamente 28 mil casas serão visitadas pelos agentes em todas as zonas de Manaus. Com a ação, será possível determinar o nível de risco na capital para a dengue, zika e chikungunya. Todos os bairros estarão recebendo essas equipes. E a partir daí a gente faz um score de risco, se estamos em alto, médio ou baixo risco. No primeiro diagnóstico de infestação que foi realizado em fevereiro deste ano, Manaus apresentou um índice de 2,2%, que aponta um médio risco de transmissão das doenças pelo Aedes aegypti. Logo nas primeiras casas visitadas nesta segunda-feira, já foram encontrados focos de reprodução do Aedes. Olha, aqui nós pegamos o mosquito da dengue nessa residência, tá? No tamborão da dengue. O que deixou os moradores espantados. Eu não sei nem o que dizer. Que cuide dos seus quintais. Durante o período de execução do diagnóstico, os profissionais também vão instruir a população quanto aos sintomas das doenças, como minimizar os riscos e como combater os focos de reprodução do mosquito. Alerta a gente, o perigo que a gente está trazendo para dentro de casa é para os vizinhos também. Os trabalhos de diagnóstico serão realizados até o dia 19 de novembro e envolvem mais de 250 profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. O importante é cada um fazer a sua parte, né? Um jornal de veiculação nacional fez denúncias contra o deputado federal pelo Amazonas, delegado Pablo. Larissa Neves tem mais informações de Brasília. As denúncias envolvem diversos políticos do PSL, entre eles o deputado federal, delegado Pablo. De acordo com a primeira reportagem, o parlamentar teria apresentado uma nota fiscal de uma empresa de fachada para justificar um reembolso de R$ 110 mil. A nota apresentada mostra que o político teria gasto dinheiro com divulgação da atividade parlamentar. O jornal em questão afirmou que o endereço da empresa não funcionaria no local indicado. Já a segunda publicação diz que o político contratou com verba pública um advogado para resolver uma questão pessoal. O profissional teria recebido R$ 28 mil para defender o político numa ação que corre no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Sobre a primeira denúncia, Pablo afirmou que a reportagem é tendenciosa, que ele é um dos políticos que menos gasta na Câmara e que o serviço foi realizado durante o período de dez meses. De Brasília, Larissa Neves. E mais notícias dos bastidores da política no nosso Giro Político. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Josué Neto, recorreu às redes sociais e descartou qualquer possibilidade de ser candidato à Prefeitura de Manaus no ano que vem. No texto da publicação, o chefe do Legislativo Estadual afirmou que o mandato de deputado será, a partir de agora, a única atividade dele. Questionado sobre o motivo da decisão, Josué afirmou que não houve convergência para uma saída amigável do PSD. Neto aguarda a janela partidária, que acontece em março de 2020. E depois de ser alvo de uma operação do Ministério Público do Estado que constatou fraudes em licitação de mais de R$ 100 milhões, a Prefeitura de Coari agora vai ser investigada pelo Ministério Público Federal. A suspeita é o desvio de mais de R$ 2 milhões da verba do Fundeb. O prefeito da cidade, Adail Filho, é um dos investigados. Ele, o empresário Alexuel Rodrigues e o presidente da Câmara de Coari, e Keiton Pinheiro, ficaram presos por pouco mais de uma semana em outubro deste ano. E nesta segunda, vereadores de Manaus receberam o projeto da Lei Orçamentária Anual de 2020, que norteará os gastos municipais do próximo ano. Os vereadores de Manaus terão prazos de 15 dias para apresentar emendas à Lei Orçamentária Anual de 2020. O projeto, encaminhado pela Prefeitura de Manaus, foi deliberado na manhã desta segunda-feira, no Plenário da Câmara. A Lei Orçamentária Anual do próximo ano está estimada em R$ 6 bilhões. Esse valor é 21% superior ao aplicado em 2019. O segmento da infraestrutura deve ser um dos que devem receber o maior investimento já no próximo ano. Pra mim, o que vai coroar a gestão do prefeito Arthur Vigílio, que é a mobilidade urbana com novos equipamentos que honrem a cidade de Manaus, o seu trabalhador no seu dia a dia, no seu ir e vir. A maior parte dos recursos do orçamento, mais de R$ 3,5 bilhões, são originários do Tesouro Municipal. Os outros R$ 2,7 bilhões vêm das demais fontes, como repasses constitucionais estaduais e federais, além das operações de crédito. Gaste menos com aquilo que não é prioridade, corrija as distorções, corte as gorduras, porque aí acaba sobrando mais recursos para você fazer investimentos em serviços. Na LOA 2020, a educação ficará com a maior fatia do orçamento do município, cerca de R$ 1,5 bilhão. Em seguida, está a saúde, com recursos estimados em R$ 976 milhões. A lei orçamentária anual será apreciada nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça e deve seguir para a Comissão de Finanças antes de ser apreciada em plenário. E veja no próximo bloco, empresa é multada em R$ 100 mil por crime ambiental. A AgroRio é acusada de lançar em Uigarapé resíduos não tratados. Agora são 18 horas e 35 minutos. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto